Mirandu se foi a la guerra, mirandu se foi a la guerra Mirandu, mirandu, mirandela, você quando venerá Se venerá por o apóstolo, se venerá por o apóstolo Mirandu, mirandu, mirandela, você quando venerá Mirandu, mirandu, mirandela, que no viva destrairá As dúvidas destrairá, as dúvidas destrairá Mirandu, mirandu, mirandela, você quando venha fazer chorar Mirandu, mirandu, mirandela, você quando venha fazer chorar